Ao longo da história de One Piece, conhecemos várias Akuma no Mi com os mais variados efeitos, porém algumas em especiais possuem habilidades incomuns, que tornam até mesmo seus usuários eternos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as únicas Akuma no Mi que tornam seus usuários imortais. Então se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e existem muitas frutas no universo de One Piece. Existem até mesmo aquelas que conseguem vencer a sua própria fraqueza da água. Mas hoje vamos ver as únicas frutas que tornam seus usuários literalmente imortais. Mas antes eu peço pra você que você não seja apenas um relis mortal que não deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like imortal. E então agora, vamos para as Akuma no Mi que tornam seus usuários imortais. E pra começar temos Tamago. Tamago, ou Barão Tamago como todo mundo chama, é um dos cavaleiros dos piratas da Big Mom e um membro da tribo dos Pernas Longa. Ele é um personagem muito estranho que sempre mistura suas falas com expressões francesas. Mas o que é ainda mais bizarro é sua Akuma no Mi, que basicamente o torna imortal. Tamago comeu a fruta Tama Tama no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo Zoan que faz sua composição corporal parecer a de um ovo. A superfície externa de seu corpo é como uma casca de ovo com uma gema gigante dentro. E até aí tudo bem, você provavelmente deve pensar que se transformar em um ovo não tem utilidade nenhuma. E de fato, não tem. Porque o seu poder está em outra habilidade. Quando Tamago na sua forma de casca de ovo sofre danos significativos ou chega muito próximo da morte, sua casca se quebrará e Tamago se regenerará completamente de todos os seus ferimentos. Evoluindo para uma segunda forma mais forte do que a primeira, semelhante a um filhote de galinha. E caso nesta forma ele também sofra muitos danos ou esteja perto da morte, ele se regenera novamente e assume a forma de um galo. Ele tem três formas ao todo, sendo o Barão Tamago, sua forma básica de casca de ovo, o Visconde Ryoko, que se assemelha a um filhote, e o Conde Niwatori, que se assemelha a um galo. E ele se torna mais forte em combate cada vez que se regenera e evolui. Sendo descrito como um verdadeiro cavaleiro quando atinge sua terceira forma de galo completo. E caso ainda esta sua forma mais forte seja destruída, ele volta a sua forma básica. Então este ciclo interminável torna Tamago um ser praticamente imortal graças aos poderes da sua Akuma no Mi. E como próximo agora temos Marco. Marco foi o antigo capitão da primeira frota de navios do Barba Branca, e ele possui uma das melhores Akuma no Mi de toda a série. Marco comeu a Tori Tori no Mi modelo Fênix, uma Akuma no Mi do tipo Zoan mítica, que permite ele se transformar em uma Fênix, ou em um híbrido humano Fênix à vontade. Ele tem um domínio muito bem desenvolvido sobre sua transformação, permitindo-lhe alterar partes selecionadas de seu corpo conforme necessário. Este poder é a fonte do seu apelido de Marco a Fênix. Como Zoan, Marco ganha um grande impulso em suas habilidades físicas, ganhando força suficiente para conter dois usuários extremamente poderosos de Zoans ancestrais. Além disso, como uma Zoan do tipo pássaro, Marco ganha asas que lhe permite voar, tanto em sua forma híbrida quanto na forma Fênix completa. Assim também como pernas de pássaros, com garras que ele pode usar para executar chutes poderosos, ou cortar seus inimigos. Mas o que realmente torna o Marco praticamente mortal, é a sua capacidade de criar livremente suas chamas azuis da ressurreição. Ele pode criar essas chamas a partir de qualquer parte do seu corpo, mesmo sem realmente precisar se transformar. Estas chamas da Fênix são mais fortes que o fogo normal, mas também possuem imensas propriedades curativas. Enquanto envolto nas chamas, Marco pode se auto-regenerar rapidamente de quase qualquer dano físico que receber, assim como uma Fênix renascendo. Está implícito que não importa o ferimento que ele sofra, ele pode se recuperar pelas chamas. Esse imenso poder de recuperação permite que Marco evite ataques extremamente potentes com poucos problemas, como a sairavada de balas leves do Kizaru, ou mesmo o soco de magma do Akaino. Ele pode criar essas chamas quando quiser e na parte do corpo que preferir, se curando praticamente instantaneamente de qualquer golpe. Além disso, sua forma Fênix completa naturalmente já tem seu corpo todo revestido com essas chamas azuis, fazendo com que seja praticamente impossível de matá-lo. E agora, o próximo que temos é o Brook. O Brook é usuário da Fruta da Ressurreição, Yomi Yomi no Mi, e só com esse nome você já tem uma ideia do que ela faz. Após comer a fruta, ela não dá habilidade especial nenhuma para o seu usuário. Ele apenas perde a habilidade de nadar, porém o seu poder se manifesta realmente após a sua morte. Após morrer, Brook pode voltar com sua alma do mundo dos mortos e possuir seu corpo novamente, renascendo assim de novo. Bom, pelo menos era isso que achávamos ser o poder desta fruta, mas depois do Timeskip, Brook revela que nos últimos dois anos, ele conheceu o verdadeiro poder de sua Akuma no Mi. A alma de um humano que morreu deveria ir para a terra dos mortos e ficar por lá, mas para que sua alma exista no mundo humano, ela emite uma energia poderosa. Portanto, o poder que lhe permite viver no mundo humano não são os órgãos e nem os músculos, mas sim a sua própria alma. A influência da fruta potencializa isso para tornar o impossível possível. Isso quer dizer que agora ele controla diretamente sua alma, e não apenas seu corpo, isso explica porque ele consegue continuar vivo mesmo sendo apenas ossos, e também faz com que nenhum ataque atinja seu núcleo diretamente. Isso quer dizer que ele pode remontar seu corpo de ossos quantas vezes quiser, enquanto sua alma existir naquele corpo. Quando Brook foi decapitado, sua alma conseguiu consertá-lo e conectar seus ossos novamente. E como seu corpo já foi decomposto completamente, sobrando apenas ossos, Brook pode viver nesse corpo eternamente, sendo literalmente imortal. Sua única forma de morrer seria perdendo a sua alma, como por exemplo pelos poderes de manipulação de alma da Big Mom. Mas até que isso não aconteça, o Brook continuará vivo. E agora então, como próximo, temos Sugar. Sugar era uma das integrantes dos piratas Donkshot, liderados pelo Doflamingo. Ela comeu a fruta Hobby Hobby no Mi, uma kumanomi do tipo paramécia, que lhe permite transformar qualquer criatura viva que ela toca em um brinquedo vivo que é obrigado a obedecê-la. Quando alguém se transforma em brinquedo, sua existência é completamente apagada da memória de todos que o conheceram, e sua vítima simplesmente deixa de existir para todos. E isso por si só já é um poder assustador, mas esta fruta ainda tem uma habilidade extra que vem com seus poderes. Esta kumanomi também interrompe o processo de envelhecimento de seu usuário, fazendo com que a Sugar permanecesse fisicamente da mesma forma de quando ela comeu a sua fruta, ficando como uma criança. Após o usuário comer a fruta, ele para de envelhecer. E como a pessoa ganha uma juventude eterna, ela se torna praticamente mortal, podendo viver por vários séculos sem ter nenhuma mudança sequer na sua forma física ou no seu corpo. A pessoa pode literalmente viver para sempre. Esse é um efeito bem parecido com a cirurgia perene da fruta Opi Opi no Mi, mas a diferença é que esta já é uma habilidade que vem junto com a fruta Robi Robi no Mi e é dada ao seu usuário, enquanto a cirurgia perene é dar a juventude eterna para uma outra pessoa em troca da vida do seu usuário. Ambos dão uma vida praticamente eterna, mas só a Robi Robi no Mi dá imortalidade para o seu próprio usuário. E então agora temos Big Mom, a imperadora que assolou os mares por muito tempo. O caso da Big Mom é interessante porque não temos de fato uma confirmação de que ela poderia se manter viva por muito mais tempo do que o normal, sendo praticamente imortal. Mas com a essência de seus poderes, isso se torna algo muito possível. Então por mais que não tenhamos visto ainda, e talvez nunca vejamos, o seu poder tem esse potencial. Após a morte da usuária anterior, a Madre Carmel, a Big Mom de alguma forma adquiriu os poderes da Soru Soru no Mi, uma kumanomi do tipo Paramécia, que lhe permite manifestar as almas das pessoas como uma substância que ela pode segurar, contanto que a vítima sinta medo dela. Com isso, a Big Mom pode então roubar a alma da sua vítima, diminuindo sua vida útil por uma quantidade que ela escolher. Ela pode tirar toda a vida restante de uma pessoa, matando-a instantaneamente, ou pode apenas tirar parte da vida restante dessa pessoa, deixando sua vida muito mais curta. Depois de roubar essas almas de outras pessoas, a Big Mom pode infundi-las em objetos para dar vida a eles, os transformando em homens, que agem como seus servos. Praticamente tudo que não tenha vida pode ser transformado em homens, e qualquer objeto que receba uma alma, ganha uma consciência humana com uma capacidade de andar e de falar. A Big Mom também pode consumir sua própria alma para se tornar ainda maior e mais forte, bem como infundir almas em seus próprios ossos, permitindo com que eles próprios se curem e reparem imediatamente ossos quebrados. Porém, como eu falei, uma habilidade que ainda não sabemos se ela realmente possui é a capacidade de usar as almas que ela rouba como uma vida extra. Já foi confirmado que a alma é a expectativa de vida de uma pessoa. Se uma pessoa tem metade de sua alma roubada pela Big Mom, ela perde metade de sua vida útil. Então, como a Big Mom rouba a vida das pessoas e pode dar esta vida a objetos, ela também poderia somar essas almas à sua própria expectativa de vida na teoria. Então, se esta habilidade realmente existir, a Big Mom é outro personagem que poderia ser praticamente imortal. E bom, galera, esses são os únicos personagens que são praticamente imortais em One Piece. Temos também Ivankov, que poderia injetar hormônios em seu corpo, mas como vimos, alguns dos seus hormônios até mesmo tiram a vida útil de uma pessoa. Então, seria bem provável que ele conseguisse se manter vivo por muito tempo com seus hormônios. Temos também a Bonnie, mas como vimos recentemente, a Bonnie não muda a idade de uma pessoa permanentemente. Os seus efeitos são apenas temporários, tanto nos outros como no seu próprio corpo. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like. Isso é uma ajuda gigante que dá uma força muito grande para o canal. E também, se você gostou e quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair um novo vídeo, ele sempre vai chegar aí para você e você não perde nenhum. E para finalizar, eu apenas deixo algo para vocês pensarem. Se existe frutas com a capacidade de tornar seus usuários imortais, então por que não vimos nenhum usuário antigo dessas frutas na história? Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!